Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele likezinho no vídeo, não custa nada de graça e hoje vamos continuar aqui aquela série longa que vai ser de pegar os personagens do Warframe e transformar eles para sobrevivência, beleza? Estamos aqui com a Eldrinha, lembrando gente, a versão 1.0 é a versão mais forte, assim, né, podemos dizer, que ela vem com o Helmet, né? Então no descritivo eu vou deixar aqui um vídeo sobre o Helmet, se você pega uma habilidade e um Warframe e coloca no seu outro Warframe, beleza? E aqui também com a Eldrinha, show? A Eldrinha, rapaz, já é tanque, agora imagina ela com essa habilidade do Gloom aqui, tá vendo? Conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, dando sua energia vital, oposto da morte, aliados que estiverem no efeito do pulso receberão roubo de vida a cada ataque realizado, né, então a gente vai usar aqui uma melizinha E vou também jogar com essa arma nova aqui, ó, o Volus Prime, beleza? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar a build da Eldrinha primeiro e eu mostro pra vocês a Volus Prime O que a gente tem aqui, gente, ó, bom, como eu vou usar minha melee, tá, tá batendo? E aquele, aquele, com, né, o Gloom aqui, ó, Gloom, né, Gloom, ele me dá vida, aí o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho, um dos arcanos, um dos arcanos que eu tenho, coloquei o Barrier, tá vendo, ó, que é muito bom você usar, porque, ó, ao receber o dano dos escudos, 6% de chance de restaurar todos os escudos instantaneamente, beleza? E aqui que eu fiz, como essa arma é uma meio lenta, eu coloquei o ataque, o ataque ele faz aqui embaixo, ó, ele cheio, ó, 15% de chance de mais 60% de velocidade de ataque às armas brancas por 22 segundos, beleza? A gente vai ser muito útil, se você não tiver, você usa o BZEC lá na, 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 na configuração, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, bom, lembrando que a gente tem aqui, como a Eldrinha, ela precisa de escudos, tá, olha assim, olha os escudos, 4.500, o que eu fiz aqui? Por isso tinha o Charging, tá vendo? E aí eu joguei o Vigor pra dar mais escudo, tá vendo? Aí eu joguei aqui, o quê? O Vitality, certo? Pra só ter mais um pouquinho de armadura, tá vendo aqui, ó, 70%. Dá pra mudar um pouquinho, tá, gente? Ó, aí o Redirection e o Vigor com o combo aqui, tá vendo, ó, mais armadura. O que eu fiz aqui? Eu usei o Gladiator Resolve pra dar mais dano na minha, na minha, na minha arma branca, me dá também mais vida, tá, porque como que acontece? O Gloom, ele vai me dar vida, certo? Ele vai me dar, ó, assim, roubo de 5% de vida, então eu preciso ter vida pra poder tá, tá enchendo, né, porque senão, tudo bem que a Eldrinha tá bastante escudo, mas é bom você já com vida, tá vendo? Eu deixei aqui, ó, com quase mil, ó, tá vendo? 937 de vida, tá? Ah, fiz um pouco de alcance pra tá combando mais com esse Gloom aqui, ah, aqui também deixei um pouquinho mais alcance, tá? Não precisa de força, tá, gente? Não precisa com isso. Joguei também o Adaptation, beleza? Tá aqui. Hoje eu vou fazer pra vocês aqui, ó, vou fazer um shotzinho, dizendo aonde que você afarma o Adaptation, beleza? Aí, o Prime, Suri, Fult, que é pra ele não cair. Dá até pra trocar por um outro, tá, gente? Tem até um Fully aqui, ó, deixa eu ver se tem um Suri. Tem um Suri e um Fully, né, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui dá 60%, né, não é 100%. Esse aqui dá 100%. Só que esse aqui vem com login, tá? Mas esse aqui vai ser bem eficiente também. Se você não tá preocupado com isso, você pode colocar outra coisa aqui, tá, gente? Quem tá ali pra colocar que seria legal também, aqui, ó. Um Gladiator também seria legal. Vou dar uma desamadura, mas aqui seria no máximo, né? Vamos ver. 70% é o máximo. 70% é o máximo ali. Só esse aqui seria legal pra você combar com arma, né? Porque aqui, ó, comba com arma também, tá? Ou também, você poder tá colocando, quer ver, ó, quem também é interessante, se quiser. Hum, o Kicking também pode ser legal também, ó, tá vendo, ó, uma boa opção. Ó, adrena energia para evitar o dano letal com 240% de eficiência. Também é legal, viu, gente? Quem não tiver o Suri Fully, você usa o Kicking, que é muito legal também. Tá, isso aqui dá uma resistência, tá bom? Ah, acho que vai ser mais ou menos isso que seria interessante pra vocês. Temos o Fiber aqui, mas não adianta nada. Se você não tiver os umbral, você faz, joga aqui, ó, tá? Vitality e Fiber, ó, tá? Beleza? Pra quem não tem, ó, é uma configuração bacaninha também, tá? Aqui só mais uma opção aqui. Show! E agora eu vou mostrar a nossa arminha. Lembrando, ó, aqui eu tô colocando o quê? Um Gladiator, tá? Tá, pra fazer o quê? Isso aqui vai me dar na minha arma. Vamos lá, eu vou mostrar minha Bonus Prime. No Bonus Prime. Ó, aqui, ó. O que a gente fez? Estamos aqui com essa postura, tá vendo? Legalzinha, tal. Depois que você copiar, simbolo aí nos chips e S. Aí eu coloquei esse Kani's. Kani's, tá vendo, ó? Me dá, como ela é uma arma que tem que usar de corte, gente. Então eu pus mod aqui de corte. Eu tenho até um Riven aqui, mas não vou jogar com Riven não. Olha só esse Riven aqui, legal, ó. Entendeu? Pena que ela tá nerfada, né? Olha só, um pontinho de Riven aqui, ó. Então, basicamente, o Riven ficou, tipo, sem usar aqui. Não vai ser tão útil, tá? Só se tivesse muita coisa. Bom, o que eu fiz aqui? Whipping Hounds, Blood Rush. Vou fazer uma sequência aqui pra vocês verem, ó. Ah, nanananananana. Deixa eu botar aqui, ó. Então o que ele tá usando aqui? Curit Overload, Whipping Hounds e Blood Rush, tá? Os três combos, beleza? Esse aqui, ó, tá combando com aquela minha arma lá. Com... Eu coloquei nela, né? E aqui já joguei um... Aí vem o... Prime Feb Strike, tá vendo aqui, ó. Tóxico com o nosso elétrico, beleza? O legal, tem um statusinho legal aqui, quer ver, ó. Chance de status, quanto ficou? Olha lá, 34%. Porque esse mod aqui, ó. Ele me dá uma decência de chance, ó. E mais aqui, tá? Então a gente vai ter um... Um viral. Não aconteceu mal, corrosivo. Corrosivo. E é... Tóxico com elétrico, beleza? Vamos fazer nosso simulacro. Tá? Aqui nós, Naramon, tô deixando aqui o Naramon, tá? O Power Spike, tá? O combo não decair. E a gente vai ter o quê aqui também? Nossa, a tchuchuquinha aqui, tá? Aí que tá o lance da questão. Eu tenho uma tchuchuquinha aqui, ó. Ó só, essa aqui, ó. Ó, bacana, né? Ó o escudo da bichinha. 5 mil de escudo. É, faz, beleza? Tá? Depois copia a build aqui. E vamos pra... Porrada. E o drillzinho, gente, você vai farmar lá em Fortuna. Eu vou deixar aí embaixo no descritivo. Vai ter aqui sempre... Eu ponho ali aquisição, aonde farmar e tal, tá? Então jogo solo. Lembrando, estamos aqui no percurso de aço. Escudo, vida e armadura, 200% e nível 100+. Vamos em Anne, tá? Até daria pra brincar aqui em Mote. Que é mais difícil. Mas tem um nullify, né? Eu não sei se tem tanta diferença. Vamos fazer Anne, que é mais... O Anne é mais tranquilinho. É que em Mote você tem a Relicax, né? Mas eu fiz um shotzinho, gente. Também pra quem quiser farmar a Relicax, tem uma dica aí, tá? Você farma lá no... Na Lua. Na Lua. Vamos fazer 5 minutinhos aqui. Tá. Aí que é legal aqui, ó. É o drill. Lembrando, ela não usa mana, né? Ela dá mana, mas... Eu vou vir aqui, ó. Eu vou ter um percepção. Deixa eu ficar visível. Ó, tô usando... Vou usar aqui o 1, né? É onde eu tirei da Eldrin aquele tirinho. Vou usar o 1 aqui, ó. Que é do... Realmente. Do... Semagot. Ó, apetei o 1. Ó lá. Tá vendo? O que acontece? Os inimigos que vão entrar nesse ciclo, eles vão ficar mais lentos. E vão me dar também vida quando eu bater. Vou apetei o 2 aqui, ó. Da Eldrin, para tirar a escudo, ó. E sair sarrafando o que eu sei. O legal desse... Dessa habilidade do servo agotico que eu tenho aqui, é que você anda... O ciclo vai andando para você, entendeu? O... O raio, né? É. Merto o 2. Eu vi quando você vir aqui, merto o 2, ó. Tá? E o bom que tá rapidinho, ó. Tá? Não vai dar frente pro vermelho, os aromas aqui. Mas... Ela tá matando bem, entendeu? E matem rápido, então... Você tem que matar rápido. Bate no aço, quanto mais rápido você matar, melhor, entendeu? Tá batendo, hein? Na linha, até que... Não é aquela arma, é espetacular. Eu acho que eu gastei duas formas, entendeu? Mas é interessante, é uma arma interessante. Como se você tem que ocupar maestria, tem uma arma melhor, sabe? Confesso, tem uma arma bem melhor. Mas... Apenas um pouquinho, ó. E aí eu monto essa buildzinha assim, mais... Load round, load rush, load overload, pra poder também matar o Alcoólito. Se você demorar pra matar o Alcoólito, ele vai judiar de você, tá? Fiz aqui em cima. Vou achar um lugarzinho melhor, um lugarzinho aqui também. Nossa, botou o bicho no meio, assim. É bom que essa arma aqui, que veio nova aqui... Sabe o que eu falei bem bastante dessa alíquia? A Kiyane, né? Aí eu fiz o que... Bastante santuário. Santuário elite, eu peguei bastante dessa alíquia. Legal, né? Vê quando eu venho perto doido aqui, ó. Você vê que ali em cima, tá vendo? Praticamente, o meu escudo não acaba, entendeu? E essa habilidade aqui, eu não recebo muita vida. Mas, o que é interessante, é que os inimigos ficam lentos, né? Ajuda bastante. Você evita, aí você toma menos tiro, né? E também, eu acho que o acorde, Ele também, ele é atingido por esse ciclo. Vamos ver daqui a pouquinho. Ó, tá vendo aí? 76% de 504 de vida, tá vendo? Ah, tá boa. Legal, né? Agora, tem esse aí, o Dream aqui, rapaz. Tem que usar com ela, com a Venka. Ah, bichinha, fica forte, tá? A gente trouxe essa arma aqui, que é uma arma nova, né? Pra quem tiver curiosidade de jogar com ela. A gente não acha que ela era rara, como é uma arma azul. Talvez, talvez, uma distúrgula muito forte, porque ela tem muito forte, né? Aquele com o Heaven lá, estragou, né? Você sabe deixar o Unden de Heaven, né? Tipo, pra ninguém usar. Ó, vamos ver com o nosso acorde, tudo, hein? Eu acho que o 4-1 não vai dar muito trabalho, não. Vem porque essa arma aqui, ela tá forte, velho. Tipo, se eu comecei a clicar vermelho aqui, é porque a Chuchuquinha deu um berro ali. Ó, berrou. E aquele negócio, não pode ter um ali, não. Nada importante. O que é isso aqui? Dizem que acham o lugar melhor do mapa. Um lugar assim, meio apertado, assim. Bata esse negócio aqui em cima, que fica... Ela é uma meio lenta. Talvez, ali, o Persec também seria interessante. Tem coisa de escupando aqui, ó. Olha aí, ó. Tive aqui lá em cima, ele me mexe. Vai legalzinha. Tá. Uns 2, 3 golpes, né? Eu não sei como é que se comportar num level muito alto. Tá, então, acho que pelo menos, meia horinha aqui, dá pra você brincar com ela fácil, né? Ela não tem nenhum tiro... O ataque pelado dela aqui é meu foco, ó. Até o ataque pesadinho, mas... Confesso que o ataque pelado das armas, eu não acho tão bom, assim. Fora a Azal, né? Que foi arremessar. O resto aqui, assim... Eu acho que o ataque é muito lento, né? Tem gente que gosta, né? Mas aí é gosto particular, né? Aí cada um... Bios de gosto, rapaz. É... Cada um tem o seu, né? Aqui, ó. O que você faz? Bios e mexe, aperta o 2, ó. Pra poder roubar o discurso dos inimigos, né? Meu Deus. Vou pegar o like pot ali, que tá caindo, ó. Vou pegar uma. Dá consciência. Você viu que o... O Arkane lá, né? O Barre... Vira e mexe, ele ajuda bem ali, viu? Ó, faz um bicho no meio, hein? Ó, gatinha tá miada. Gatinha tá miada. Olha, eu tenho mais quanto? Oito segundos. Se o acordo vir agora, um minuto? Pra ele vir? Mais um minuto? Opa, vai vir. Vai vir. Opa. Ó, agora. Ó, 20 e 1. Acorda, dá pra eu matar você e ganhar oito meses. Vem cá. Acabou? Rapaz, é sério que você apanhou assim? 32 vezes! Olha aqui na velhice, 32 vezes! Rapaz, vou apertar o P. Olha quanto veio. O gato miou, 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 e miou, e miou, e miou, e miou. Rapaz, olha... Ó, não tô mentindo, gente. Em seis minutos. Rapaz, eu lembro que uma vez o gato miou desse jeito aqui. Rapaz, olha só. De uma vez só. Miau, miau, miau. Eu acho que eu virei no rabo dela. Só um pouco de tecido. Acho que alguma coisa aconteceu. Rapaz, a bichinha... Rapaz, Chuchuquinha. Valeu, Chuchuquinha. Vou até pegar aqui. Opa. Ai, chuchu. Eita, você viu ali? Pra não falar que pegou assim. Plá, plá, plá. Eee... É difícil acontecer isso, viu, gente? É bem raro. Ainda bem que tá gravando o vídeo aqui. Porque é muito, 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 muito. Vamos lá pra extração aqui, depois dessa aqui. Né? Você vê, rapaz? Pegar 32 em 5 minutos? Já se fosse assim? Agora, imagina se eles... Teve uma época que teve o dobro... Teve um evento que dava o dobro das coisas. Eles não fizeram mais isso. Se eles fizeram, eu só vim... Rapaz, se um dia vim sair... Vai formar sensação pro resto da vida. Incrível, né? O gato deu uma clameada aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Não tô mentindo pra vocês. Não é nem feito de corte. Tá aqui, ó. Tive em 7 minutos. 5 minutos, né? Porque eu tô saindo. Mas, olha. 32. Só numa lapada, assim, ó. Assim, miau. Tata. Gente. Opa, até engazei. Pisa no rabo da bichinha que a bichinha vai gostar. Ai, maravilhoso. É bom que quando ela mia, se você pegar... Deu dobro do dobro aqui. Rapaz, a bichinha aqui... E com bônus, rapaz. Eu tô sem bônus. Se tivesse um bônus, daria 64. Já aconteceu isso. Raramente. Mas, rapaz, eu não agradeço. Bom, só pra poder finalizar aqui, ó. Talvez aqui, daria pra montar uma bíblia de corte. Mas, é uma arma que eu vou, assim, dedicar muito tempo pra ela, tá, gente? É uma arma que eu achei meio mediana, assim. É mesmo. E vira e mexe, o Warframe tem isso, né? Tem umas armas que você usa, tá? Opa, eu tenho isso aqui. Nossa, não esquece, rapaz. Deixa o like, deixa o like. Não custa nada, é de graça. Mas, se você deixar deslike, eu vou aí te ver. Deixa o like no vídeo, gente. E também, se você tá aqui, gente, se inscreve no canal. Não custa nada, né? A pessoa, às vezes, entra aqui no canal. Meus, pelo contrário de views que tem, era pra ter mais gente inscrita, né? Mas, tudo bem. Mas, deixa o like, tá bom. Mas, se você se inscrever, se inscreve. Que é bom pra saúde. Que o nosso querido amigo, BVT, não gosta. Ó, tá vendo o que eu te falei aqui, ó? O Arcaneato, ó. Além da arma, não ser aquela coisa toda. Uh, quando você tem um Riven. Esse Riven antigo aqui, eu tenho, viu? Ele não vai auxiliar aqui, tá, entendeu? Muito ruim, ó. Muito ruim. Né? Tá aqui em um pontinho, ó. Tá vendo? Quanto mais, ó. Essa bolinha tinha aumentado aqui, gente. Pra quem não conhece. Quanto mais disposição de Riven, mais o que fica. Porque, assim, ó. Olha a preenção. Olha só um bônus aqui, ó. Olha só essa arma. Se eu for colocar agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar só pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá? O que acontece? Tá vendo? Olha só, presta atenção, ó. 40.7 de elétrico e 55.2, certo? Bônus. Presta atenção. 1 disposição. Se ela tivesse no máximo disposição, eu vou vir na minha maquininha aqui, ó. Esse aqui é o nosso bônus do vídeo. Pra quem assistir o final, ganha bônus. Vamos aqui, bônus. Bônus. Ó, quer ver se eu crio aqui, ó. Ó, olha só a diferença, tá vendo? 110 de elétrico. 140 e 149 de corte. Só que o que acontece? Aquela disposição de Riven tá baixinha, baixinha, baixinha. Acaba estragando a arma. Não é uma... Meu, era uma arma... Essa é uma arma mediana. Era pra ter esse botão de Riven tá lá no máximo. Porque não é uma arma que dá pra ser, ah, vou jogar muito. Não é. Falou, gente? Deixa o like no vídeo aí. E até mais. Valeu. E aproveitando também que você tá até o finalzinho aqui. Deixa também aqui, ó. Um abraço pro pessoal que ainda apoia no canal, tá? Segundo que a gente volta com mais tranquilidade pra fazer as lives. Falou, gente? Eu tô indo melhorando aos pouquinhos, mas tá indo bem. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Deixa o like. Tchau. Essa foi a versão 1.0 da Eldrin. Amanhã a gente vai trazer a versão 2.0 da Conta Babyzinha lá. Você é mais tranquilinha. Falou? Até mais. Tchau. Mas vai ficar bacana. Pode ficar bom. Vai ficar bom. Tchau.